Desafio de 1 milhão de dólares, afinal por que a Indy vai parar o campeonato para fazer uma corrida de celebração? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então deixa o seu like e também a sua inscrição. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. No vídeo de hoje vamos falar um pouco de Indy, mais especificamente sobre o que vai acontecer no próximo fim de semana. A categoria vai desembarcar lá no The Thermal Club, na cidade, no condado de Coachella, perto do Coachella Valley, na Califórnia, para realizar uma prova que não vale pontos para o campeonato. É a primeira vez desde 2008, quando a Indy realizou a última visita dela ao circuito de Surfers Paradise, que a Indy vai realizar uma prova que não vale pontos para o campeonato. Naquela ocasião foi uma corrida que aconteceu depois do campeonato ter acabado. Nesse caso o campeonato está em andamento com uma prova já disputada. Enfim, a competição segue no mês de abril. Mas vamos lá, o que é o desafio do Milhão de Dólares? Como que ele vai funcionar? Bom, basicamente essa corrida vai ter uma premiação muito alta, mais ou menos 1,7 milhão de dólares vai ser distribuído como premiação. É a segunda maior bolsa, a segunda maior premiação que a gente vai pagar abaixo, claro, das 500 milhas em Janápolis. E já tinha essa ideia de realizar um evento no Thermal Club, que foi uma estrutura que todos os pilotos gostaram bastante. Mas é claro, é um clube privado, então não tem tanto a capacidade de você vender ingressos e etc. Então acho que isso impossibilitaria de você fazer uma prova que vale para o campeonato lá. Porque justamente não é um lugar que todo mundo quer abrir para todo mundo, etc. Então é um evento que ele é muito mais voltado para a TV mesmo e para os poucos sócios que estão lá, que desembolsaram uma nota, tanto para a filiação do clube, quanto para assistir essa corrida desse fim de semana. Os preços chegaram, os mais baratos chegaram a estar a 2 mil dólares em determinado momento. Depois eles reduziram drasticamente porque a procura não foi lá muito alta. Então hoje aí está por volta de 500 dólares na entrada, que é um preço bem salgado. Enfim, como vai funcionar? Primeiro, tudo começa na quinta-feira, lá no Thermal Club vai rolar um sorteio. Esse sorteio dividirá o grid atual em dois, sem nenhuma distinção. Então pode ser que um grupo fique mais forte que o outro. A gente pode, sei lá, ter um grupo com 3 Ganassas, 3 Penske, 3 Andretti e o outro não. Então há essa situação que pode acontecer. E além dessa definição, também vão ser separados membros, né? Membros do Thermal Club que pagaram ali, que vão participar, vão ser sorteados para estarem com os crews de cada equipe, né? Então estarão acompanhando os carros, os mecânicos, tal, uniformizados, certinho, durante todo o fim de semana. Durante sexto e sábado vamos ter testes abertos, né? Cada um entra na pista, faz o que quiser e etc. Pode testar o que quiser. Vai ser um período de mais ou menos 9 horas de testes. Entre sexto e sábado para todo mundo se adaptar até que a gente chegue na sessão de classificação. As classificações serão separadas por grupos, mas cada grupo vai definir o grid de sua própria corrida. E é muito simples. Parece um pouco antiga a classificação da rodada dupla de Detroit, né? Então cada grupo vai ter 12 minutos de tempo ali para dar as voltas que quiser. Vai ter também push to pass, algo que não tem na Indy na classificação atualmente. Então vão ser 40 segundos de push to pass disponível para cada piloto. E aí definem-se os grids das corridas 1 e 2 que acontecerão no domingo. E aí no domingo, inclusive, os pilotos de cada corrida vão receber um jogo novo de pneus. Então eles não precisam utilizar o jogo da classificação como é nas corridas tradicionais da Indy. Enfim, essas corridas preliminares que vão definir o grid da corrida principal, elas vão ter a duração de ou 10 voltas ou 20 minutos de bandeira verde, o que vier primeiro. Enfim, se tiver o caso de bandeira amarela, não vai valer para a contagem de voltas e tudo mais. E também não é permitido fazer pit stops durante a corrida, né? A não ser que seja um pit stop de emergência e tudo mais. Não podem ter ajustes no carro antes da corrida e etc. É só realmente trocar os pneus. E aí o vencedor mais os top 6 basicamente das duas corridas vão se classificar para a corrida principal. Essa corrida principal vai ter a duração de 20 minutos, mas após os primeiros 10 minutos ela vai ter um intervalo, que também para todo mundo trocar pneu, etc. Enfim, eu não entendi direito para que serve esse intervalo, mas meio que para todo mundo cuidar do carro ali, é um período onde cada um vai poder fazer um pit stop que não poderia fazer antes, ajustar ali o que der. E depois vamos para os 10 minutos finais de prova. O vencedor vai desembolsar 500 mil dólares, né? Então o desafio era de 1 milhão de dólares, mas no fim o vencedor vai ter 500 mil, mas é porque a bolsa total do evento, a premiação total do evento é de 1,7 milhão de dólares. Então é mais ou menos assim que vai funcionar. E essa corrida principal vai ser disputada por 12 pilotos. E aí as premiações vão ser do primeiro ao quinto colocado, e se não me engano do sexto ao último eles vão ganhar basicamente a mesma coisa, que é 23 mil dólares. Mas eu não lembro agora necessariamente quanto que é, acho que depois de 500 mil é 350 mil, aí 250 mil, 100 mil, 50 mil e 23 mil. Se não me engano, é assim que funcionam as bolsas. Então de qualquer forma eu espero que esteja explicado, estarei nos comentários caso alguém tenha mais alguma dúvida a ser tirada sobre isso. Enfim, é uma prova que ela não vale pontos para o campeonato. A próxima que vale pontos para o campeonato é lá no dia 21 de abril, GP de Long Beach. Bom, minha opinião sobre isso, eu acho uma ideia que pode funcionar para questões televisivas, acho que vai chamar a atenção, é muito parecido com, por exemplo, o que é o All Star da NASCAR. Mas eu acho que a Indy, que é uma categoria que tem recebido críticas pela forma com que o calendário dela pouco muda, pouco diversifica nos últimos anos, não pode ter tanto espaço, abrir tanto espaço no calendário, porque basicamente a gente vai ter aí um intervalo de seis semanas basicamente entre corridas competitivas competitivas para você ter um evento festivo. Ainda mais quando você perde a corrida do Texas como foi para este ano, quando você não consegue arranjar outras soluções, eu acho que... Eu não sei se joga tanto a favor do campeonato. Eu acho que se há um evento festivo que ele acontece, como é o All Star da NASCAR, que tem sempre uma data, que nunca interfere em nada no campeonato, mas porque você sabe que você vai ter uma pequena pausa, porque você teve uma corrida antes, você vai ter uma corrida depois e etc. Até aí tudo bem. Fora isso, para mim é uma solução muito caseira da Indy para tentar trazer uma novidade, que é uma novidade que não é tão interessante. Claro, eu aposto que isso vai funcionar para a TV, eu imagino que possa ter qualquer tipo de sucesso, de tentar repetir para o ano que vem e etc. Mas em termos de competição, eu acho ruim. Eu acho que a Indy poderia ter mais corridas competitivas e não precisasse abrir esse espaço tão grande no calendário. A Indy já sofre com a questão de calendário, porque ele precisa sempre acontecer em um certo espaço de tempo, que é para não competir com a NFL. E às vezes ele fica muito desequilibrado, porque depois da Indy 500 o calendário começa a ter muito mais corridas do que antes. Então já há um desequilíbrio por si só, e aí você vai estar abrindo uma lacuna maior para que esse desequilíbrio ocorra. Então não gostei muito da inserção da forma que foi do desafio do milhão de dólares. Então é isso aí, galera. Eu convido vocês a acompanharem toda a cobertura do Grande Prêmio nesse fim de semana. A corrida vai acontecer no domingo. Transmissão aí de TV Cultura, de ESPN, Star Plus. E é claro, cobertura completa em texto e em vídeo também na semana que vem aqui no Grande Prêmio. Deixa o seu like, comenta aí quem você acha que vai ganhar os 500 mil dólares, que é a premiação máxima, quem deve vencer essa corrida. Comenta aí embaixo e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí